O El postou ontem no grupo da família que hoje ia viajar, estava preparando as traias para pescar no alto mar e hoje cedo eu acordei e comecei a descascar uns corpos e fiz uns versos aqui rimando para ele de mais ou menos um minuto e para antes de viajar ele poder ouvir também aí no mesmo grupo você é um cara bacana, guerreiro, trabalhador, para os amigos um bom parceiro para os seus filhos um bom pai, para a mulher um bom marido, com coração cheio de amor para uma um bom marinheiro e os peixes que te aguardem, que para eles você é um profissional pescador eu tive o prazer de conhecer quando veio me visitar, ainda fomos em Belmonte, pesca na beira do mar foi lá que eu aprendi alguns truques de pescador, quando pescamos em Belmonte você hoje vai encarar Elmazão de Salvador é isso aí galera, esse camarada aí é um cara guerreiro, é o El Pesca de Praia um marinheiro por profissão aí em Salvador e eu hoje aqui descascando esses corpos fiz esse verso rimando para ele porque esse camarada galera, é show o canarinho também está subindo aí, já viu, canaro Melga, conhece, aí é aquele que ele cantar com mais desgrama, só que aqui ele está cantando é no anzol aí olha o tamanho da talba, eita cafeteiro, pequenininho né pai aí é sem vergonha, é devagarzinho que ele pega, estou de bola olha lá, seja bem vindo meu filho, é isso aí, negócio é esse viu, é assim mesmo, chegou na marca, já sabe como é né, olha aí, o El hoje é o El, hoje é o El meu irmão já está agarrado, você sabe que dia é hoje? está aqui ó, para não deixar mentir viu, olha lá ó, olha o bodega, já viu o tamanho? é uma moqueca ali, é grande a primeira vez que vem comigo aí, também é novato hoje aqui ó olha aí, vira o lado dele aí, ladinho aí, aí pronto, já viu tudo, já viu tudo já, aí, está vendo? primeira vez aí ó, bateu o agarrado aí ó, flechão, flechão grande aí ó, é isso aí vou pegar o amor dele agora, é isso aí viu, isso aí hoje ó, já sabe aí né, então pronto aí ó, aí ó, está pedindo para firmar viu, ó a tábua, ó, bateu o agarrado, o El está lá agarrado também lá só sobe o escanaro hoje o homem viu, só os caceteiros aí vem para cá, vem para todo mundo aqui, você fica em casa daí só, o Edirinho, você quer de filma aí? é, é para fazer seu vídeo, fazer seu vídeo não pega peixe não, pega não, pega não chama, chama, chama ali, chama, 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 chama o vídeo não vai dar certo não, o vídeo vai, vai chama, tá pedindo linha, chama Vai haver um bodiga aqui, olha. Caceteiro, chama logo, chama, chama, chama. Isso. É isso aí. Opa aí o tamanho. Já viu aí? A bitola? Já viu a bitola? Já viu? O tamanho da parte da frente do celular. O cara, olha o pé, maior do que o pé. Maior do que o pé. Maior que o pé. Maior que o pé dele lá. Caraca. Caceteiro. Olha, eu não estou filmando direto não, senão o telefone não aguenta não. Vai estourar rapaz. É muito vídeo rapaz. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha o tamanho. Caceteiro. É. Olha, olha, olha. Volta cá. E olha, com a varinha. Que eu fiz. Olha que está sucata aí, olha. Aí, olha. O Jumbo é ultralight. Isso é UEL aí. É UEL. Conhece UEL? Aí é pescador retado aí. Um dia, bota o bodega pra cima, a quatinha é tudo. Sobe tudo aí. É de três. Só sobe de três, ué. Um atrás do outro pra não se perder. É. Um atrás do outro pra não se perder, ué. Isso aí. Marcação grande mestre. Capitão Edmilson, viu? Se quiser pescar é só falar. Calma. Que tá? Porque tá. Vai que hora é essa? Aí, ó. Voltei. Meio dia e quarenta e seis. Entendeu? Tô vendo. Tamo aqui na barra. Já já a gente vai pra BTS aí. Esperando só a volta da maré aí, a vazante. Vai correr com uma zorra. Não vai dar pra ficar aqui. A gente vai lá pra BTS. Lá não corre não. Tá. Lá rodando. Tambuari. Aí, ó. Tambuarizinho aí, ó. Cama. Chama. Aí. 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 Aí, ó. Aí, ó. Aí. Tá pra subir, meu irmão. O negócio é esse. Um e vinte da tarde. É. Só 10, olha que canário aí Canário, cadê ele lá? Olha lá, ligaram, retado lá Já tá com os ovos fora É Aí 1h24 da tarde Pois é, galera Deu uma paradinha aí A partir das 10h30 Até agora, no momento que a maré tinha corrido Entendeu? E agora voltou de novo Tá o elgarrado aqui O rapaz aqui já puxou um peixe também Um sambuari já botou pra cima E o elgarrado de novo Olha Olha Uma garoeira, umas quatingazinhas E tá subindo A varadeira A varadeira é flexível, tô bem Vai lá, assustou pião Ora, vamos que vamos Bora Bora Valdeque Aí sim Edmilson tá aí na pegada aí Oi, Edmilson é o Que vai registrar a parada toda aí Ah, pegou, pegou Ah, pegou, pegou Ah, cuida Agora não Espera, muro é Espera, muro é Ah, cuidado aí Chama 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 Ainda o arremate O arremate O arremate Aí, ó Caceteiro, viu Rapaz, é quatro dias pescando nessa marca aqui Quatro dias Encarreado Pescando nessa marca aqui E é uma riqueza É uma riqueza Riqueza de peixe nesse lugar Tá riqueza Lugar bom retado aqui Amanhã eu vou dar uma passada aqui Pra depois ir pra BTS de novo E amanhã de noite também Vou dar uma passada aqui também Olha o tamanho Olha o tamanho da lapada Olha É um Tá aí pro Walter Rapaz, como tá aí Caceteiro Esse aí dá uma moqueca E aqui tá agarrado também Parece que lá também Lá na proa O El Eita Só dá desse agora Só dá desse aí agora, rapaz Um grenou Vou falar o tamanho, rapaz Rapaz Tá manta aí embaixo, parece Tá manta aí Rapaz Rapaz 1 e 32 da tarde, velho Tá cedeiro Ferra lá O El Olha lá Só os bodigas O El Olha lá Ah, o El Ia rolar de novo lá Tá lá desembolando lá A linha dele lá O El O El é foda O peixe tá subindo aqui no Paraná Marca boa mesmo Olha aí galera Mais uma pescaria Finalizada hoje aqui Dia 2 do 3 de 2023 Marcação Grande Mestre Capitão Edmilson Aquele equipe aqui O El Tem ali Tem ali César Edivaldo Valtinho Valdéco E o amigo lá Novato Dois novatos aqui É assim Entra aprendiz e sai profissional Já sabe como é Grande Mestre aqui é assim Se vocês Vem aqui O El Garrado de novo aqui Certo E é assim O pessoal que Que Não tiver manha Não tiver Nunca pescou Entendeu Não se acanhe não Não tenha vergonha não Procure o capitão De mim isso aí A gente dá um jeito na hora Entendeu É Eu fico aqui à disposição Certo É Como cenegrafista aqui Filmando aqui A pescaria de vocês E ajudando a fazer o material Só trago o material Que aqui eu preparo Entendeu E tamo junto Tá aí O que é mais aqui Tem esse Entendeu Tem esse aqui Entendeu Tem esse daqui Tem esse de cá Entendeu E é isso aí E tem esse de cá Aí galera Tá vendo Não foi melhor Porque a maré Hoje já correu Já não é a mesma Maré de ontem Entendeu E é isso aí Mas deu Mas todo mundo Leva sua moqueca Não fica sem levar não Entendeu E as próximas Tamo junto Amanhã Se Deus quiser Depois Eu procuro fazer o melhor Aí pra cada um Levar sua moqueca Seu frito Entendeu Só não posso fazer O impossível Mas Estamos aqui Valeu Um abraço a todos aí A família Cheguei em casa Aqui agora Auel na área Pescaria hoje Na BTS Capitão Edmilson Vamos fazer pescaria Nas pedras Certo Pegamos várias diversidades De peixe Prato cano Coatinga Rabo aberto Taoca Budião batata Budião sabonete Prato cano Frade Ó Ó o tamanho dos big Frade Prato cano Rabo aberto Que é o rabo de flecha Pai que beleza Só os bitelos Ó Budião Ó também Essas patinhas Galera A talba Olha hoje Graças a Deus Apesar que eu tava Com muita dor no pulso Mas assim mesmo Deus abençoou Eu enchi o cooler Dividi peixe E ainda trouxe Essa quantidade pra casa Viu Olha aí que beleza Valeu Quem quiser marcar aí Só pra me procurar Ou procurar o capitão Edmilson E marcar A gente dá Sua pescaria Beleza Tamo junto Como eu digo sempre Só pega peixe Quem pesca É pra lá que vai E de lá pra cá que vem Garrado Show Fui Hoje é 2 do 3 Fica aí ó Quinta-feira A Maria tava correndo um golinho Mas assim mesmo ó O bicho comeu daquele jeito Valeu Um abraço a todos Tamo junto Tchau 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 Tchau